O meu nome é Teresa Tuch, eu estudei na Escola Profissional de Campanhã, o curso técnico de turismo. Neste momento sou candidora de grupos e responsável também pela parte da organização de eventos. Portanto, sou a pessoa responsável dentro do hotel por organizar toda a parte de logística e operação que implica receber um grupo e também a nível de reuniões que tenhamos no hotel e eventos. O NH Collection Parque de Itália abriu em 2015, faz parte de um grupo de hotéis espanhola. Neste momento, nós somos o terceiro melhor hotel da cidade do Porto e somos o melhor hotel de 4 estrelas da cidade. A nível interno da cadeia, que tem cerca de 400 hotéis espalhados pelo mundo, nós somos o primeiro hotel a nível de serviço, portanto, com melhor controlação da nossa união de negócio, portanto, zona norte de Espanha, norte de Portugal, Andorra, França e Itália e nos Estados Unidos. Estamos com ótimos resultados na cidade do Porto e o nosso principal objetivo é realmente a prestação de serviço e a qualidade. A Escola Profissional de Campanha foi sem dúvida onde eu ganhei a paixão pelo turismo. O corpo docente foi todo muito motivador e inspirador. Trabalhavam todos na área e acabaram-me por inspirar e dar vontade para seguir para o ensino superior. Só tenho a agradecer à Escola o facto de me ter inspirado tanto e de me ter criado este gosto pela área de turismo.